Então eu encorajo os jovens, um dia meu filho perguntou assim pra mim, Paulo, eu estava levando meu filho pra escola, e não sei se a gente começou a falar de profissão, eu acho, ele pensa em seguir a carreira do direito, embora seja um adolescente ainda, isso pode mudar, mas aí ele me surpreendeu com uma pergunta, mamãe, eu era deputada, e se eu for pra política, ele falou assim pra mim, se eu for pra política, o que que você acha? Eu falei, filho, eu fiquei meio surpreendida com a pergunta, porque eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu pensei, o meu filho, ele viu em mim, isso me emociona, a mãe dele está na política, se ele faz uma pergunta desta, é porque ele viu em mim, um bom exemplo, eu o inspirei a pensar em algum momento, em ir pra vida pública, porque ele conviveu com uma mulher na política, que trabalha, que é honesta, que honesta, e honestidade não é mérito, é obrigação, é obrigação de todos, é obrigação, não é mérito, né, que traz resultados, ele me via horas a fio incansáveis de trabalho, então, eu falei, a minha atividade política inspirou meu filho a me fazer essa pergunta, mamãe, se eu for pra política, claro que eu falei, filho, vamos devagar, meu filho, você precisa primeiro, não é ter uma formação profissional, é, porque a política é uma atividade muito cíclica, não é, depende-se de vencer uma eleição, exato, você precisa ter um plano alternativo, então, filho, você vai estudar, você vai ter a sua formação profissional, e no futuro, se for esta, a sua decisão, não é, eu vou, eu vou apoiar você, não é, então, eu encorajo os jovens, se há no seu coração, se há no coração dos jovens que nos assistem, o desejo de servir de uma forma mais ampla, o desejo de transformar realidades de uma forma mais ampla, o espaço político é um espaço adequado pra isso acontecer, agora, vá, não é, com propósito, vá com propósito, não é, vá com convicções claras a respeito daquilo que você quer fazer, e Paulo, quando nós sabemos quem somos e a quem servimos, e no meu caso, sirvo ao Senhor Jesus, quando sabemos quem somos e a quem servimos, nós podemos não mudar a política, mas a política não vai nos mudar, também não nos muda, é isso mesmo, então, essa é a fórmula.